Música Entrevista com o atacante Dudu, a primeira pergunta é da Amanda Barbosa da EPTV. Dudu, boa tarde. A retomada acabou alterando a ordem dos jogos. Enfrentar o Santos e não o Ituano, como era previsto, incomoda vocês? É, acho que não. A gente vinha trabalhando forte durante a semana. A gente vem treinando firme e concentrado, mas a gente estava esperando o Ituano, mas como veio o Santos, vamos ver o que o professor vai falar para a gente ir bem no jogo. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Dudu, como é voltar ao Paulistão com o time na lanterna e ainda logo de cara já ter que encarar o Santos na Vila Belmiro? Qual comportamento o time pode mostrar como diferencial agora com o técnico Argel Fux no comando? Não é nada fácil estar na lanterna, mas como eu disse, a gente vem trabalhando forte. A gente vem trabalhando, a gente vem treinando firme. O professor Argel vem passando muita confiança para a gente e a gente tem que fazer algo diferente para sair dessa situação agora. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Boa tarde, Dudu. Pelos treinos, sentiu diferença no aspecto tático que pode beneficiar seu futebol após a chegada do Argel? Qual o papel da sua família neste momento, já garantido como titular? Minha família vem sendo muito importante para mim, sempre foi. Sempre me apoiou, sempre me ajudou, sempre me aconselhou. Então, sou muito grato a ela pelo que estou vivendo agora e por tudo que aconteceu comigo. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Dudu, o Argel já confirmou que você será titular no ataque do Botafogo para o jogo contra o Santos. Isso dá uma segurança maior e confiança para você neste momento vivido no clube com a chegada de um novo treinador? Acho que segurança não. A gente é uma motivação a mais. O grupo todo tem qualidade para iniciar o jogo. Então, fico muito feliz com essa confiança que ele vem passando para mim e para todos os jogadores. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Dudu, sendo jovem e enfrentando um Santos que está de olho nas promessas a todo momento, você chega a pensar que essa é uma oportunidade para demonstrar o que você sabe a quem está interessado em ver? Ou seja, ter uma grande atuação amanhã com a camisa do Botafogo é abrir uma porta em clubes gigantescos que gostam de atletas com esse perfil, virando uma possibilidade de receita para o Botafogo? Meu foco é o Botafogo. Estou focado aqui, estou focado em ajudar a minha equipe. O foco é amanhã, o jogo contra o Santos, fazer um bom jogo, buscar pontuar. E, como eu disse, meu foco está aqui, estou trabalhando para o Botafogo e vou fazer o meu melhor amanhã. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Dudu, como foi a preparação para essa partida? O Argel ficou de passar algo sobre o adversário, estudar as características, dificulta ter de jogar de última hora contra uma equipe? Foi como eu disse, a gente estava esperando o Ituano, a gente estava treinando focado no Ituano. Vamos ver agora, quando a gente chegar lá em Santos, o que o professor Argel vai falar, os analistas vão falar, passar as informações sobre o Santos para a gente fazer um bom jogo. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Dudu, durante essa parada, qual foi a principal conversa entre vocês, jogadores, em relação ao Botafogo nesse Paulistão? Acho que a gente conversou bastante, um motivando o outro, um ajudando o outro, para que a gente, um passando confiança para o outro, para que a gente possa sair dessa situação que não é nada fácil, mas a gente está unido, a gente está focado. Trabalhamos por uma semana para fazer um bom jogo e sair dessa situação que o Botafogo está vivendo. Tchau, tchau. 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 Tchau.